De que adiantaria a empatia se ela não saísse do sofá? De que adiantariam as possibilidades se não existisse o primeiro passo? De que adiantaria o saber se ele não fosse compartilhado? E o poder de transformar se a gente não transformasse isso em poder? De nada adiantaria. Porque tão importante quanto o conhecimento é o que fazemos com ele. O Grupo Ser Educacional tem realizado ações em todo o país durante a pandemia, criando o projeto Universidade do Bem, que conta com todas as suas instituições. De norte a sul, professores, colaboradores e alunos reforçam o compromisso com o aprendizado na prática. Preparamos os melhores profissionais, mas principalmente pessoas melhores. Universidade do Bem. Conhecimento que gera envolvimento. Uma iniciativa do Grupo Ser Educacional.